Fala Batera, estamos aqui hoje, meu nome é Leandro Vidotto, vou dar uma dica para vocês de estudo, tá bom? Hoje eu vou passar para vocês o Paradido, que é um rudimento essencial para todo Batera e é muito importante desenvolver ele. O que seria o Paradido? O Paradido nada mais é do que a combinação do Single, toque alternado, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, com o Double Stroke, toques duplos, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, certo? Agora vamos à manulação, à sequência das mãos do Paradido, Single, Double e aí você vai fazer a mesma coisa começando com a mão oposta, Single, Double, Single, Double, Single, Double. Ou como muitos costumam praticar, Paradido, 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 ou seja, o Para é nesse toque simples e o Dido nos toques duplos, certo? Esse rudimento é essencial porque ele te dá uma possibilidade enorme de construção de ritmos e viradas, como a gente vai ver logo mais na bateria, tá bom? Você pode praticar de três formas, utilizando um toque por tempo, dois toques por tempo ou quatro toques por tempo. Então, como ficaria com um toque por tempo? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, certo? Dois toques por tempo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 de cada mão, então quando eu inicio aqui na mão direita 1, 2, 3, 4, quando eu vou iniciar aqui na mão esquerda acentuo também, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 certo? isso é muito importante porque depois na bateria a gente vai utilizar isso, tá bom? agora vamos para a batera e ver como que se dá a aplicação desse rudimento então vamos usar a aplicação do Paradiddle na bateria, certo? a mesma coisa que você tocou na caixa você vai tocar aqui na batera a única diferença é que você vai passar a sua mão mais forte se você é canhoto, passa a esquerda, se você é destro, passa a direita para o Chimbal e vai tocar a mesma coisa com a mesma acentuação naquela primeira nota e agora a gente vai adicionar um padrão bem simples de bumbo para poder criar um groove com isso, certo? 1, 2, 3, 4 eu adicionei um bumbo no primeiro toque da mão direita você pode intercalar isso com um ritmo simples certo? então essa é a dica para vocês de hoje espero que vocês tenham curtido se você gostou não esqueça de compartilhar se inscrever, ativar as notificações porque vai ter muito mais material como esse para vocês tá bom? muito obrigado e até a próxima tchau tchau tchau